Olá, minhas divas, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindas ao meu canal Hoje eu vim falar o que? Desse produtinho aqui, da Dalla Makeup Se vocês não sabem, nunca ouviu falar, eu vou explicar pra vocês agora, tá? Por quê? O que acontece? A gente compra uma base, às vezes, ou clarinha ou escura Demais, aí você tem que estragar essa base, tem que ter que gastar um dinheiro comprando certo, não é mesmo? Isso aqui é uma correção, gente, como as empresas não pensaram nisso, eu não sei Eu sei que a Dalla Makeup pensou e veio arrasando E eu comprei aqui pra gente testar, pra ver se realmente funciona, tá bom? Então, eles falaram que é pra subir dois tons e abaixar dois tons Mas, se colocar muito além disso, já não vai ficar legal a cor, tá? Eu aproveitei, eu queria... Todo mundo ficou falando da base, que essa base é super, ultra maravilhosa Da Dalla Makeup também, eu queria muito pra fazer resenha Só que eu não achei em lugar nenhum Inclusive, onde eu comprei, que foi na Lux Makeup O dono lá falou que, inclusive, já tinha feito vários pedidos e nunca chegava Então, não chegou o tom escuro que tinha E eu trouxe esse aqui, que é o 01, é bem claro Mas a gente pode fazer um teste logo com essa base também E aproveitando, eu vou pegar essa daqui, que é da Seduct Makeup Tá? Que tá escura e eu quero clarear Então, eu vou fazer um testezinho aqui Essa eu vou clarear E a da Dalla, eu vou escurecer Claro que talvez não fique do meu tom Mas a gente já faz um testezinho Tá? Eu vou fazer um teste, alguns testes na mão e alguns no rosto também, tá? Pra escurecer e ficar o tom, eu vou fazer esse aqui Porque, já que eles já falaram que é o 2 tons Né? É, 2 gotinhas Pra subir o tom ou pra baixar o tom Eu já vou testar com esse daqui Porque esse aqui tá muito escuro Então, eu vou clarear ele um pouquinho Tá bom? Então, vem comigo Corrigir a nossa base Que ficou totalmente errada, né? Ele, ó, gente, ele é o pigmento puro Pra ser utilizado Fala que não tem, é, cheiro nem nada Então, eu vou testar aqui junto com vocês, tá? Então, vamos lá Gente, eu comprei por R$32,00 na Lux Makeup Aqui no Rio de Janeiro Esse aqui é o escurecedor Tá? Vem os dois na caixinha Ó, tô abrindo agora aqui com vocês Ainda não usei Ele é bem escurinho Ele é um escuro Mas é um escuro quase toda a minha pele, ó Não tem cheiro Deixa eu fazer isso aqui Eu tô com meu rosto limpo Só com a sebrancelha feita Pra poder testar junto com vocês, tá? Ó Esse é o corretor da Della Meitanto Escuro Como se fosse a própria base mesmo Acho que se eu botasse isso aqui já ficaria legal Acho que deveria ser um pouco mais escuro Mas vamos testar, né? E agora eu vou pegar o claro E empate meu dedinho Senão eu vou ficar fazendo aquela cagada toda Esse praço, né? E vou pegar o claro Então vem os dois Aí eu pensei que cada um vendia separado Mas não Vem os dois Achei super legal Vou abrir agora aqui com vocês também, ó Não tinha aberto Bem branquinho mesmo Igual o lick paper Vou colocar aí um pinguinho Tá? Esse é o branquinho Então vem os dois, gente Ó O branco e o escuro O branco e o escuro E vamos ver agora aqui Vou pegar o meu outro dedinho Que tá limpo, né? E assim fica O corretor Da daba, tá? Gente, eu tô reparando Que conforme ele tá secando Ele tá ficando mais escuro Não sei se dá pra vocês verem Aqui ele ainda tá molhadinho E aqui ele tá ficando bem mais escuro Ou seja, depois do tom da minha pele Então aquele negócio que eu falei Olha, ele é bem do tom da minha cor Se eu passasse Ele ia escurecer Ou seja, meio que oxida Como igual essas bases que você coloca E acabou oxidando, ó Então ele realmente escurece Pra mais do que eu pensava Mesma coisa é o claro Ó, o claro não dá pra ver tanto Porque é claro É bem branco, né? Mas o escuro, olha Como é que fica Agora vamos fazer aqui Vou abrir a nossa base Que todo mundo fala Que é super boa, né? Tô super curiosa Ai, queria tanto Tanchar minha cor, gente Pena que Dá aula Pelo amor de Deus Né? Vamos aí, né? Ajudar Já que você não quer dar, né? Pra mim, né? Então, pô Ajuda aí os comerciantes Porque Aqui no Rio de Janeiro Onde tem o Que a gente tem a facilidade De encontrar Mais tipos de maquiagem Eu não tô encontrando Queimadureira, né? Ai, eu acabei de abrir, gente Ela é vegana Essa base Tá super falada Falou que é bem sequinha Tá totalmente livre de olhos Ela é o número um É pra aquela pele bem branquinha E eu vou fazer o testezinho com ela Ó Ui Nossa Ela é bem líquida Acho que eu coloquei até demais Ela é bem líquidazinha E eu vou colocar um pouco Pro escuro aqui, tá? Vou pegar aqui o meu pincelzinho E vou colocar um pouco da base Gente, eu queria tanto ter botado pra lá Mas tudo bem Vou colocar aqui na minha perna, gente Porque não tem onde eu colocar Pra mostrar pra vocês Essa aqui Seria a base Na cor original dela Aí agora a gente vai Misturar Essa base Aqui Vou colocar duas gotas Uma Duas Duas gotas Que é o que eles falam E a gente vai Misturar aí Eu não sei se eu coloquei muito Mas tudo é um teste Não é mesmo? Então vou misturar Essa base branquinha Aqui deles Pra gente poder corrigir Ficou bem, 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 bem escurinha Mara que fique do meu tom, né? Que aí eu já posso usar até a base Já fazer até uma resenha Com vocês Enquanto eu não acho A minha base A gente acabei de fazer Tirar aqui o excesso Agora vamos ver aqui como é que foi Essa aqui é a cor original Da nossa base Que seria essa Tá? Aí agora vamos ver como ficou Olha Descureceu bastante, né? Já foi do claro Com begezinho Talvez pra eu fazer um contorno De iluminação, né? Vai ficar legal pra mim Mas a proposta deles Ficaram boas Tá super aprovado Agora Eu vou aproveitar aqui E vou fazer Ai, gente Tô Um pouquinho enrolada Porque eu tô com a mão Pra fazer tudo Eu vou usar Essa base aqui Da Seduct Makeup Que tá escura em mim Tá? Ela é a marrom escuro E ela tá super escura Eu vou colocar ali Pra clarear Tá? Então eu vou colocar aqui Ó Vocês podem ver que tá bem escura Ela é bem grossinha E eu vou usar o clarinho ali Pra clarear agora, tá? Pegar aqui Vou colocar duas gotinhas Ah, eu vou mostrar pra vocês aqui Vou pegar outra Vou fazer a mesma coisa Pegar um pouquinho Da base Pra vocês poderem ver Vou colocar aqui, ó Com outro pincelzinho Secou, tá? E agora a gente vai colocar Vamos clarear essa base Então eu vou pegar Botar duas gotas Uma Duas Coloquei duas gotinhas Do nosso corretor Do nosso corretor claro Na base Que tava escura Demais Então vamos mexer aqui Esse aqui De bolo O tom da minha pele Ela tem um fundo avermelhado Então eu prefiro Bases com um fundo avermelhado Mas a gente vai seguir Nessa saga De encontrar A base perfeita Né? E tudo mais, tá? Então eu vou tirar aqui O excesso Vamos ver se funcionou Já misturei Volto aqui pra minha perninha Ó, vocês podem ver Que ela oxida, tá vendo? Ficou um pouco mais claro Mais escuro Agora vamos ver Se clareou E realmente, gente Clareou Olha a diferença Pode ver mesmo Mesmo secando Dá pra ver a diferença aqui A base O corretor realmente Funciona Tá? E claro Se a gente for colocando Uma mais Eu não sei Se vai funcionar Mas a proposta Que a empresa fala Realmente é essa, tá? Só duas gotinhas Em cada mistura Pra poder ficar legal E ficou desse tom aqui Que talvez escurecendo Ainda fica o meu Ou fica esbranquiçado Aqui no fundo Tá ficando meio esbranquiçado Eu vou esperar secar Né? E vou dar um feedback Vou espalhar mais um pouquinho Esse aqui Deixa eu ver Esse aqui também Esse aqui já tá seco E esse aqui Ele tá escurecendo já Nas bordinhas Mas tá ficando Esbranquiçado Então não sei Se vai ficar legal, né? Vamos ver Tô voltando aqui, gente Pra realmente informar Que fica com o fundo Esbranquiçado E pra pele negra Tem que ser o fundo Avermelhado Ou amarelado Né? Tem gente com um tom Mais frio Por cinza Mas mesmo assim Esse aqui Não ficaria Legal, tá vendo? Esse aqui é um tom Mais por frio Cinza E esse aqui Eu colocando com o retor Mais claro Ficaria muito esbranquiçado Da pele Então não é legal Tá? Então eu vou colocar Aí no rosto Pra vocês poderem Ter uma noção E vou colocar Esse como Iluminador Gente, eu vou fazer Com a esponjinha, tá? O tom que a gente Acabou de fazer Eu não tenho Boas notícias Mesmo Porque o corretor Branco Ele clareia De uma forma Que deixa O rosto Né? É... Acinzentado Então nem vou fazer tudo Vou fazer só esse pedaço Aqui Porque esse aqui Não vai ficar legal Ó Ficou O tom De pele Acinzentado Gente, olha aí Vocês poderiam ter uma noção Tá vendo? O meu fundo Ele é amarilado Vermilhado É... Não foi dessa vez Pelo menos Pra pele negra Ele aí Não tá funcionando Não Tá? Mas você aplicando Ele direto Como eu Quando eu coloquei Aqui na minha mão Olha Tá escuro Talvez colocando Por cima Não sei Vou testar Colocando ele direto Colocar o corretor direto Em cima Essa cor aqui Ele tá bonita Aparentemente Né? Escalhar Ó Essa cor O corretor Direto na pele Ainda ficou um pouco mais Ficou bonito Ó Ficou tão legal Ele direto Na pele negra Agora ele como Corretor Pra clarear Uma base Escura Ele ficou esbranquiçado Não ficou legal Ó E olha como é que agora Ficou bem melhor Então vou acabar de passar Agora no rosto todo E o corretor Por cima Vou passar o corretor Por cima Pra corrigir Pra não ficar Essa pele esbranquiçada Pra gente poder usar A parte mais clara Que a gente fez ali Tá bom? Então vamos lá Gente Dei uma parada Só pra vocês poderem ver Ó Como é que ele ficou Esbranquiçado no fundo E com o corretor Em cima dele O tom ficou bem mais bonito Então vamos continuar Aqui agora Passar A base Que eu queria Que clareasse Tá? E aí E aí Ah Agora eu venho com o corretor Tá? De base puro E vou jogar por cima Jogar por cima Pra poder realmente corrigir Tirar esse Que ficou tudo esbranquiçado, tá? Vou fazer com a esponjinha Eu gosto de fazer muito com Com a base mesmo Ou, perdão, com o pincel Só que eu vou fazer com a Com a esponjinha Pra ficar mais natural, né? Pra mais naturalidade Olha como é que ficou bem melhor, gente Bem melhor Com o corretor direto na pele Após a gente ter aplicado Porque tava com fundo muito, muito, muito branco Ficou feio Tá? Pode até ter que estourar aí Não vou fazer Depois até o teste Do flash Pra ver como é que ele fica Se ele vai estourar Porque como ele ficou bem claro Pode ser até que ele estoura aí no flash Né? Ainda tem isso Tem esse problema ainda Que a gente tem que ver Ó Acabei de aplicar Acabei de aplicar Acabei de aplicar Ainda ficou agora, ó Ficou porque Como eu disse Ele vai meio que oxidando, ó Então ficou Ainda um pouquinho O tom Já escureceu Porque já tá secando Tá? Mas Isso não é problema Porque a gente ainda vai fazer Vai fazer Vai clarear, né? Fazer a parte do contorno Da iluminação, perdão Então A gente vai usar agora Aquele pedaço Daquele pouquinho que a gente fez O chupo Que a gente escureceu, né? Virou um begezinho E a gente vai fazer Agora o nosso O nosso iluminação Da Que caralho, assim E é bom Porque, gente Eu tô muito ansiosa Em usar Essa base Da Vegana Da Dalla Makeup Eu procurei Tipo Muito 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 E eu não Achava De jeito nenhum Quando achei Achei clara demais Então Então por isso Que eu falei assim Ah, já tem o corretor, né? O new te agradar Eu vou levar Vou levar Porque a gente vai corrigir isso aí Pra poder Usar, né? Mas eu acho que se eu colocar Muito, muito, muito Eu acho que não vai dar certo Mas como vai sobrar aqui O que eu vou fazer? Eu vou fazer um pouquinho Botar mais gotas Vou botar quatro Cinco gotas Do Do escuro E vou colocar Deixa eu passar logo Minha esponjinha Porque Falam que seca Muito rápido, né? Então pra eu não marcar Vou Fazer logo Do menos pra iluminar Ficou legal Não vai dar pra gente usar, né? Vamos aí Aguardar Os comerciantes Chegarem com a Uma base Escura, né? Da Dalla Pra gente poder comprar E testar aqui E fazer na íntegra Direita a água Direita tudo Que vocês gostam Bastante, né? Ó, gente Como iluminador Ficou perfeito Vou passar aqui Agora um pouquinho Embaixo Na mandíbula A gente vai soltar E o contorno Que ele vai fazer, né? Perfeito Eu adorei, gente Eu gostei muito E olha aqui Não é nem Não é corretivo Mas acho que virou Como corretivo Porque Ela tem uma cobertura Mara Só falou muito bem Dela Ó, já fiz aqui Já fiz até o contorno Automaticamente Ó, não precisei fazer Reforçar nada Agora eu vou reforçar Só com o pó E deixa eu ver Como é que ficou Se você tem mais Algumas Alterações Aqui E é isso Eu vou usar também Esse batom aqui Esse batom aqui Da Seduction, tá? Recreamos Não comprei há pouco tempo Então eu vou passar também Adoro batom claro Com essa cara pálida, né? Gente, eu vou terminar minha pele Em outro vídeo Que eu espero muito Que vocês tenham gostado Gente, qualquer dúvida Que vocês tiverem Se você usou ela Você deixa aqui embaixo Nos comentários Não fala assim Jéssica, eu já usei O meu ficou assim O meu ficou esbranquiçado O meu ficou tudo certo Eu usei Ficou super show de bola Ou se você usou E realmente te ajudou A proposta da empresa Era essa, né? Você ter uma base aí Que ela pudesse Estar consertando Você precisava Comprar outra, né, colega? Então Deixa um feedback aí Pra mim Que eu vou adorar Enche de like Minhas redes sociais Vão ficar passando aí Por todo o vídeo Se inscreve no meu canal Se você chegou agora, tá bom? Um beijo Fique com Deus E Tchau Tchau